Presta atenção nisso, hein? Olha que absurdo. Um filho impediu, aliás, uma idosa ia caindo em um golpe de um estelionatário. A sorte é que o filho dela percebeu o que estava acontecendo e conseguiu impedir que a idosa caísse na lábia desse sem vergonha. Jean, vem. É, Rudine, por pouco uma idosa não cai aí na mão de estelionatário. De acordo com o boletim de ocorrência registrado por volta das 13h30min de ontem na primeira delegacia de Paranaíba, compareceu à unidade policial o comunicante filho da vítima, o homem de 54 anos, relatando que sua mãe, mulher de 77 anos, recebeu uma ligação de um número com o DDD-011 por volta das 9h30min de ontem, o qual oferecia empréstimos pessoais e consignados, apresentando ser como central de apoio do INSS. Tal número solicitou cópias de documentos, como RG e CPF da vítima, ao qual elas enviou. O filho, assim que soube dos fatos, apagou as fotos dos documentos e foi ao banco saber mais informações. Após ser informado que o banco não entra em contato com os clientes oferecendo esse tipo de serviço e que desconhece o tal número que entrou em contato, o comunicante procurou a delegacia para registrar a ocorrência. Por pouco, mais uma vítima de estelionato. Então, vamos lá, vamos lá. Tchau.